Sejam todos bem-vindos ao programa Em Busca do Amor. Você está em busca do amor? Você sabe também quais são os principais desafios que os solteiros encontram? Então vamos a estes principais desafios. Encontrar alguém compatível é o primeiro desafio. Esta compatibilidade não quer dizer que você vai encontrar alguém exatamente igual a você, mas alguém que te aceita, alguém que está de acordo com os seus objetivos para o futuro. Enfim, existem pontos importantes na vida que tem que ser que a outra pessoa que vai estar consigo tem que estar de acordo. Gostar de quem não gosta dele. Esse é um outro desafio muito grande. Às vezes a pessoa gosta, mas a outra pessoa não gosta. E muitas das vezes o solteiro ele quer tanto aquela pessoa que ele está disposto até mesmo a viver, a mendigar a atenção, enfim. E encontrar uma pessoa séria. Nos dias de hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que leve você a sério, que leve os seus sentimentos a sério e que quer seriedade no relacionamento. Se você não quer apenas curtir, ter um momento, você deve prezar por uma pessoa séria, uma pessoa que ela sabe levar a vida a sério. Infelizmente, hoje as pessoas brincam muito com os sentimentos, com o coração dos outros. De repente, é este até o motivo pelo qual você está aí decepcionado, triste, angustiado, porque você passou por experiências amagas. Aqui no programa Em Busca do Amor, nós vamos mostrar para você como mudar esta situação. Vamos a esse intervalo e eu já volto. 10 razões para participar na terapia do amor Curar as feridas de relacionamentos passados Aprender sobre o amor inteligente Preparar-se para o namoro Tornar-se num marido ou numa esposa melhor Restaurar um casamento em crise Aprender a valorizar-se Reconquistar um amor perdido Esclarecer os mitos dos relacionamentos Saber escolher alguém compatível para si E blindar o seu relacionamento Terapia do amor Todas as quintas-feiras, às 20h Na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Marvila Para mais informações, contacte através do nosso número do WhatsApp 910-369-122 Marielle e o marido viviam em total desunião As brigas eram constantes e eles não se entendiam mais Os problemas foram as brigas Foram as discussões, o esfriamento A gente passava até dias sem se falar Dormia abrigado, ele saia para trabalhar E a gente não se falava E o pior de tudo foi quando eu descobri a traição dele A gente não chegou a se separar de corpos Mas em casa nós vivíamos como os dois amigos Praticamente porque ele não me via mais como esposa Ele não me tinha mais como mulher As decepções foram tão grandes Que ela não acreditava mais no casamento A solução que a gente já estava buscando Era o divórcio Porque já que não estava dando mais certo A nossa vida era só de brigar Só de discussão, só de ciúme Então a separação seria o melhor caminho Hoje Celso consegue identificar os pontos Que trouxeram a destruição para o seu casamento Começou realmente pela traição A traição foi pela minha parte Foi da minha parte Isso eu conheci uma pessoa no trabalho Então eu tive essa relação com essa pessoa há dois anos E a atenção que eu tinha para a minha esposa Ela não tinha mais De modo que afetou tudo Tudo na vida financeira Na saúde Celso não pensava no sofrimento da esposa Mesmo errado eu queria Colocar ela como ela sempre fosse a culpada da situação Porque ela não Também não dava atenção para mim Ela apenas só falava Reclamava O que fazia que para mim eu não tomar a decisão de separar De me separar realmente dela Porque vinha na minha cabeça Mas eu olhava para a minha filha Aquilo na realidade me prendia Porque o amor que eu tinha pela minha filha Era tão grande Inclusive que eu falava para essa pessoa Que eu vivi com essa pessoa dois anos Eu disse que ela podia me pedir tudo Pedir tudo Mas que ela não me pedisse que eu fosse me separar da minha esposa E a história desse casal começou a mudar Quando Celso assistiu a um programa do Renato e da Cristiane Cardoso A decisão realmente foi minha Parte de vir para buscar ajuda Que eu já não sabia o que fazer Porque eu já estava ao ponto de largar tudo Mas eu vendo um programa na televisão Aquilo me chamou a atenção E foi através da orientação que recebeu nas palestras Que Celso tomou a decisão de salvar seu casamento Antes de eu fazer o convite para ela Eu vim primeiro Então eu conversei com o palestrante Ele me orientou e tudo E inclusive eu tinha que me abrir com ela Ser sincero com ela E falei tudo E falei que eu tinha amante Falei que eu tinha atraído ela há dois anos E aí se ela quisesse me largar naquela hora Ela ia me largar Eu peguei e fui bem sincero com ela E verdadeiro Eu quero recuperar o nosso casamento Eu quero tirar essa mancha Essa dor, esse sofrimento Tudo Mas a gente precisa de ajuda Aí eu fiz o convite da palestra para ela Eu no início eu relutei Porque eu achava que não tinha mais jeito Para a gente a solução era se divorciar mesmo Cada um viver sua vida Para mim não foi fácil Não foi fácil superar a mágoa Superar o ódio Aquele momento ali para mim No início foi muito difícil Mas eu não desisti Do meu casamento Eu não desisti dele Porque era uma chance Acho que assim Que todo ser humano Ele tem direito Uma oportunidade de mudança E eu acreditei nisso Que a gente ia ter um casamento de fato Feliz Verdadeiro Ter uma vida amorosa Feliz Hoje o casal tem 16 anos de casados Mas afirmam que descobriram O que é realmente ter um casamento Na terapia do amor A terapia do amor Ela nos ajudou a mudar completamente Principalmente por dentro Porque não adianta você apresentar uma coisa fora Mas por dentro está destruído Então se você mudou por dentro Então a sinceridade Principalmente o caráter Também porque eu não tinha caráter nenhum Eu não tinha respeito para com ela Hoje eu respeito Hoje eu só tenho ela na minha vida E a gente Dia por dia a gente vai aprendendo ainda mais Na terapia do amor Porque nós estamos ainda vivendo Nós estamos seis meses na terapia Não perdemos nenhuma E isso tem nos ajudado muito A primeira mudança Foi a minha valorização Eu aprendi Me valorizar E segundo Foi sair a mágoa Perdoar Ele Pelo que ele fez Me livrei Dos complexos Da tristeza que eu tinha Porque a minha vida era chorar Casamento Transformado Mudado Restaurado A terapia do amor Está também no WhatsApp Um meio de comunicação Para estar mais perto de si Instale a aplicação E comunique Através do número 910-369-122 Envie as suas dúvidas Escritas Ou através de um áudio E desabafe sobre os temas Que o desafiam Inquietam Ou simplesmente Querem partilhar Todas as mensagens Serão tidas em conta Por isso Deixe de guardar Para si barreiras Nem muito menos Inseguranças Através do número 910-369-122 É maravilhoso o programa Em busca do amor Porque ele traz de volta A esperança São depoimentos como este Que faz você pensar Poxa Para a minha vida Também tem jeito Para o meu caso Também existe Uma solução E existe mesmo Porque Você não pode se entregar Desistir Pensar Que a morte É a solução Porque agora Você já não vai ter Oportunidade De refazer a sua vida Ter uma família Quantas mães Solteiras Desistiram Da felicidade Os filhos Já estão criados Já estão adultos E elas não quiseram Mais ninguém Porque ficaram Marcadas Profundamente Não desista Da sua felicidade Não desista De encontrar A pessoa Que você tanto gosta De repente Há uma maldição E por isso Você não conseguiu Ser feliz Nesta quinta-feira Nós vamos quebrar A maldição Hereditária Você que tem Na sua vida Uma maldição Hereditária Existe uma árvore Genealógica Né? Onde A maldição Vai passando Dos avós Para os pais Dos pais Passou para você Para os seus irmãos E de repente Passou para os seus filhos Não quer dizer Que passa Para todos Mas a maldição Normalmente Ela passa De geração Em geração Então Nós queremos Nesta quinta-feira Que você traga Os nomes Da sua família Né? Dos avós Paternos E maternos Dos pais O seu nome Dos seus filhos E nós vamos fazer A quebra Da maldição Hereditária Isso só é possível Porque nós temos De Deus Autoridade Espiritual A terapia Do amor É um encontro Que você vai aprender De forma prática Muitas coisas boas Mas sobretudo Você vai ser feliz Tendo em si A benção De Deus Porque nós vemos Pessoas que aparentemente Tem menos condições De ser feliz E consegue E há outras pessoas Que tem tudo Para ser feliz E não consegue Por conta De uma influência Negativa Você sabia Que há pessoas Que quando ela vê Alguém feliz Ela morre de inveja Joga praga E tudo Quantas pessoas Quando terminou O relacionamento A outra disse Olha você não vai ser feliz Comigo E não vai ser feliz Com mais ninguém Joga uma praga Eu vou fazer de tudo Para que você sofra E aquela praga Aquele bruxedo Aquele feitiço Pegou Quinta-feira agora Nós vamos quebrar Este mal E de repente Sua mãe não foi feliz Você não é feliz Você vê Seus filhos sofrerem Já no amor Quinta-feira Oito da noite No Templo Maior Rua Doutor José Espírito Santo Número 36 Aí perto do metro de Schelas Você é o nosso convidado Eu vou estar Atendendo as pessoas Não apenas na quinta-feira Mas todos os dias Ali de plantão Para poder ajudar você Que realmente precisa Encontrar a felicidade sentimental Que Deus abençoe a sua vida E faça de si Uma pessoa totalmente feliz Como você vai acompanhar agora Este casal Então eu tive um casamento Na minha juventude Que não deu certo Que terminou em divórcio No qual eu fiquei muito traumatizada Pelos maus-tratos Violência doméstica E etc Depois eu fiz um Não quero mais E foi na terapia do amor Que eu aprendi a cuidar Primeiro de mim Do meu interior Do meu coração E após aí Então depois Partir para uma nova vida Quais eram Os pensamentos E os sentimentos Que guardava no seu coração Devido à decepção Para mim todos os homens Eram iguais Todos não prestavam Não valiam a pena E eu preferia Estar sozinha Como é que era a sua vida Senhor António? A minha vida Era um bocado difícil também Porque eu saí de um casamento Não foi muito bom Pensando que estava a casar bem Tinha uma vida feliz E depois acabei por não As coisas não correrem bem E aí chegou o ponto Depois a gente se divorciar E ir para outro caminho E foi então E depois quando eu vim À igreja Vim fazer as correntes de terapia Vim à terapia Aprender Aprender como se Como se devia Para ser feliz A gente tinha que vir Aprender E foi assim que eu vim E hoje Posso dizer que sou um homem feliz Com uma grande mulher ao meu lado No seu caso Também carregava traumas Ou nunca desistiu de lutar Pela sua vida sentimental? Sim Eu nunca desisti de lutar Pela minha vida sentimental Só que Ao princípio Corre tudo maravilha Mas depois As coisas começam a correr mal Mais tarde E então E eu fiquei assim Um bocado Pensamentos Que chegou um ponto Eu não vou Vou casar mais Vou ficar assim Mas não Depois quando a gente Vem a fazer terapia De frente a gente aprende A gente Guarda muita coisa negativa Dentro de nós Ao longo da vida Fazemos limpeza fora Mas não fazemos Dentro de nós E a terapia ensina-nos isso A tirar dentro de nós Aquilo que nos machuca Aquilo que nos reprime Aquilo que nos fazem felizes E depois ficamos prontos Um vaso lavado Certo Para ser usado de novo O que é que há no seu relacionamento Hoje Que não havia no passado? Ah Hoje O meu relacionamento É maravilhoso Hoje A gente Ame-se um ao outro Estamos felizes Fazemos tudo Tudo bom De melhor Entre os dois Hoje Estamos felizes Estamos bem Hoje É uma coisa maravilhosa Hoje Que nós temos na nossa vida Diria que valeu a pena Tudo aquilo que a senhora fez Deixar o passado Deixar as mágoas E cuidar de si Na terapia do amor Fez toda a diferença Hoje Eu sou uma mulher nova Por dentro e por fora Portanto, porque Aprendi como cuidar de mim Porque a gente cuida dos outros Nós mulheres temos esse lado Que é cuidar dos filhos Do marido Do irmão Do amigo De todo mundo Do gato De tudo E não cuida dela Portanto, toma o seu banho Arraja assim Mas cuidar mesmo Assim dentro do nosso interior Não temos esse hábito Não fomos assim ensinados Então Não conseguimos E na terapia do amor Nós aprendemos o nosso valor Aprendemos o quanto somos Preciosas para Deus E o quanto Depois nos tornamos Preciosas para o próximo Olá a todos Nós estamos aqui em Setúbal No Parque do Bom Fim Onde no dia 26 de outubro Às 10 horas da manhã Nós teremos A caminhada do amor Eu queria Deixar aqui o convite A todos que nos assistem Você de Setúbal Das cidades vizinhas Que precisa de ajuda Na vida sentimental Precisa de um acompanhamento Para que você possa Alcançar a felicidade Nós estamos à sua disposição Especialmente nesse dia 26 Nós teremos essa caminhada Será uma oportunidade De você investir No seu relacionamento Seja você casado Seja você solteiro, né? É sim Você que é solteiro Você que é solteira Vocês serão muito bem-vindos Nessa caminhada do amor Que acontecerá agora No dia 26 de outubro E lembrando que você Que é viúvo Que é divorciado Você que já teve Vários relacionamentos Você também pode participar Da caminhada do amor Todas as pessoas podem Todos aqueles que querem Alcançar a felicidade Na vida sentimental Tá certo? Aqui nós estamos No Parque do Bom Fim No dia 26 10 horas da manhã Deus abençoe a todos E até lá A felicidade é possível É possível você dar a volta Por cima Nesta quinta-feira Oito da noite Esteja conosco Na terapia do amor Rua Doutor José Espírito Santo Número 36 Aí perto do metro de Xelas E vamos fazer a quebra Da maldição hereditária Esta imagem que está aqui É sobre a caminhada do amor Que teremos neste sábado Como você vê esta imagem Nós teremos uma caminhada do amor Muito especial No Parque Eduardo VII Próximo ao Marquês de Pombal Neste sábado 26 Às 10 horas da manhã E eu quero convidar Todos os casais Que acompanham o programa Em busca do amor Em busca do amor A estarem conosco Vai ser exatamente ali No Marquês de Pombal Que vamos nos reunir E depois Fazemos a caminhada No Parque Eduardo VII Por volta de meio-dia A caminhada já estará encerrada Mas com certeza Será um bom investimento Que você faz Na sua vida amorosa Aliás O diálogo que será É praticado Nesta caminhada Ele deve fazer parte Sempre Do cotidiano Do nosso relacionamento E se você quer investir Na sua vida sentimental Eu convido você A estar conosco Neste sábado Tá bom? Para mais informações Você pode aceder aí Ao nosso Facebook Também Você pode Ligar Ou enviar Uma mensagem Para o nosso WhatsApp Que é este número Que aparece aí Eu tenho diariamente Conversado com as pessoas Orientado Dado conselhos Não apenas Quinta-feira Na terapia do amor Mas todos os dias Nós temos estado Empenhados Em ajudar As pessoas E a proporcionar A elas Uma direção Para que elas possam Realmente ser Feliz no amor Obrigado a todos Pela companhia No programa Em busca do amor Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau